Fala pessoal, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jair Wilson Araújo, diretamente aqui da UTEI Automóvel para trazer mais informações para vocês, tá? Lembrando a vocês que ainda não segue o nosso canal, que ainda se inscreva aí no nosso canal, tá? Deixa o like, deixa o seu comentário, divulgue se o conteúdo da gente está sendo importante para você, se está ajudando, beleza? E vem com a gente e pega essa visão. Vamos que vamos! Então, pega a visão, vem aqui com a gente, hoje a gente está falando aqui de um Fiat Punto, tá? 2016, e a gente vai bater naquela mesma tecla que a gente vem batendo sempre, manutenção preventiva do seu veículo. Ela é importante e agora você vai acompanhar com a gente um prejuízo causado por falta de manutenção preventiva, beleza? A manutenção preventiva, ela está ligada com você gastar somente o necessário para ter uma vida útil do carro por muito mais tempo e também está ligada quando você não faz a prejuízos que jamais você teria se você tivesse aderido à manutenção preventiva, tá? Então vem com a gente, olha só o que aconteceu aqui. Nós estamos aqui com o Motor Fire, tá? O Motor Fire Evo da Fiat, tá? E assim, está bem na cara, né? Se vocês olharem aqui, já está com a correia dentada fora, sendo que se vocês observarem não tem nenhuma ferramenta de ponto. O que é que acontece? Logo aqui acima, vocês vão ver os pedaços da correia dentada, olha só para isso aqui, olha as condições que essa correia dentada chegou, tá? Olha só, está quebrando a correia na mão. Ou seja, usou demais sem ser trocada no período correto e ela quebrou, tá? E esse motorzinho aqui, ele empenou o cabeçote, empenou válvula, tá? Nós vamos ter que remover o cabeçote do carro, ou seja, algo que seria só, vamos colocar aqui, vamos que ele gastasse aí 200 reais de material para poder pôr no carro, agora ele vai gastar muito mais do que isso por falta de uma manutenção preventiva, tá? E nós vamos desmontar, fazer o desmonte e vocês vão estar acompanhando para vocês visualizar o prejuízo que esse carro deu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazendo a continuação do vídeo, para mostrar para vocês, que nem vocês acompanharam aí no vídeo a retirada do cabeçote, vocês acompanharam no vídeo o processo de retirada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, chega para cá, olha só, motor aqui original, tá? A gente acabou de retirar, né? Tem uma foguinha nos pistões aqui, que a gente vai relatar isso para o proprietário, mas o nosso ponto aqui, a falta de manutenção gera isso, eu sei que vocês não vão conseguir perceber, mas isso aqui é um mangote de borracha, é para ele ser bem flexível. Olha as condições que está isso aqui, vocês podem olhar, olha, não sei, eu vou ficar calado para ver se vocês conseguem escutar. Ele está todo quebradiço, ou seja, ele está cheio de ferrugem por dentro, tá? Vocês imaginem a canaleta de água, olha só a canaleta de água como é fina, tá? Isso daqui, esse ferrugem, ele vai correr aqui para dentro. A válvula termostática que está aqui dentro, ela vai ficar, está vendo a quantidade de ferrugem? Ela vai ficar emperrada e isso aí pode causar um dos problemas que foi o que foi ocasionado. Porém, esse daqui foi falta de manutenção e a correia quebrou. Porém, é um serviço que a gente já está vendo, olha a condição, a condição do reservatório de água desse carro, preto, preto, ou seja, isso daí é ferrugem, tá? E aqui fora a gente está com o cabeçote, tá? O cabeçote está aqui, a gente está com uma, duas válvulas, tá? Empenadas, vai ter que ser levado isso aqui para a retífica, para a retífica poder fazer, planear, esmerilhar, fazer a reposição das válvulas empenadas. E é justamente isso que eu quero passar para vocês. Manutenção preventiva em qualquer que seja a marca do veículo, para que o seu prejuízo não seja um real prejuízo. A pré-manutenção ou a manutenção corretiva, ela vai sair muito mais cara do que a manutenção preventiva. Então fica a dica aí da UTI automóvel e não deixe que aconteça isso com o seu carro. Valeu!